Música O senhor comentou uma coisa que eu ia perguntar depois. Os advogados estão passando uns perrengues nas audiências, porque vários juízes dizem que no PJE não existe emenda à inicial. É, não é essa situação, até porque o PJE não proíbe, o PJE não, em momento nenhum, veda essa possibilidade. É mais trabalho? Será que é por isso que eles não aceitam? Não, é porque é mais fácil extinguir e vir com uma petição inicial perfeita. Ah, tá. O que não é bem assim. Pode ser mais prático em termos, porque eletrônico, e a eletrônica você pode apagar a hora que você quiser, mas a situação não é essa. Dá trabalho? Sim. Então, se puder fazer emenda à petição inicial, o Código de Processo Civil não foi alterado, a legislação que trata do processo eletrônico não modificou isso, de forma que a emenda à petição inicial deve ser aceita, sim. Ouviram, né, colegas? Música 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 Música